É igual o oito infinito, eu fiquei vinte anos sem saber o que era, só vim saber aqui, é gostoso né, bom demais cara, puta que parede O problema é quando você é casado, que nós é casado, como que você pede falar pra sua mulher, tem como você dar uma linguada no meu lado, você fica subindo né, nós botando o cu na boca da pessoa, é uma loucura Uma vez eu tava, você botando o cu na boca de uma pessoa né cara, porque isso eu acho muito doido no casamento, porque tem umas coisas no casamento, você é casado, você tá ligado do que eu tô falando Sim, é difícil você pedir, porque hoje em dia, quanto tempo você tá casado? 16 É muita coisa, hoje elas já tem desculpa pra tudo, eu tô há 5 anos, mas já é desculpa pra não transar, porque você pega qualquer coisa, eu não tô preparado, eu falei, carai, deixou a buceta no consultório Como não tá preparada, velho? O que é que aconteceu? Tá tudo ali, velho Caralho, o que é que aconteceu? Pô, não tem como, se parafusou o negócio Nós não né Não é não, um homem de pau de um, a gente não nega sexo nunca, cara Não, depende Você já brigou com tua mulher, ela falou, vem aqui, eu vou pegar no teu passo, não, não, hoje eu tô triste É verdade Não quero Não quero, você deixa pegar Vou fazer um bom agap, você fala, não, não quero Não quero, não tem essa de não quero Nós sempre quer O pau, ele fica esticado, parece o pescoço do Zezé de Camargo Veiúdo Ele tá veiúdo, cantando, é o amor aqui pra você, gritando aqui assim, ó Você não vai negar, meu amigo E aí vocês já saem com uma mina, ela falou assim, ah, eu quero você pra mim, chupa minha perereca Eu falei, ai Ele chupa mesmo, ele chupa mesmo, ele bota a lingona no brinquedo Mandou bem, meu Ó, caralho, ideia de carioca, viu gente Eu gosto de amendoim, que é aquele... Não, que eu gosto de amendoim, mas eu... E nessa hora, nessa hora, quando eu tava lá Sabe o que aconteceu? O quê? Ela ficou com o cu piscando Essa foi boa É a segunda É a segunda Boa, menina A avó mostrou também A avó tá com o cu piscando Caralho, só falta o Will Smith E aí detendo a mão aqui Marcos soco em inglês, né, meu? Parece aquelas crianças que ficaram presas num buraco da Tailândia Cada 10, uma é boa Não, 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 não Não, não, não